6 insetos maiores que você não vai acreditar que existem. Número 6. Besouro de Golias. O gênero Goliatus foi descrito pela primeira vez pelo famoso naturalista sueco Carlos Linnaels em 1758. Desde então, um total de 5 espécies foram descritas. Devido ao seu grande tamanho, este besouro é um dos insetos mais pesados já conhecidos. Eles também são geralmente solitários, apenas vistos com outra espécie durante o período de acasalamento. Embora sua aparência seja um pouco intimidante, é um animal totalmente inofensivo. O besouro Golias é um animal classificado como um eucarioto multicelular. Isso porque as células que o compõem possuem uma estrutura conhecida como núcleo celular, cujas células se especializam em diversas funções. O besouro Golias é um dos maiores que existem. Seu corpo é de forma oval. Os machos podem medir até 100 milímetros, enquanto as fêmeas medem cerca de 80 milímetros. É caracterizada por ser totalmente independente da mama. Vários apêndices emergem da cabeça. Em primeiro lugar, tem um par de antenas. Na região oral existem 3 pares de apêndices orais, os lábios e os maxilares. São usados pelo inseto durante o processo de alimentação. Número 5. Barata d'água. A barata d'água é um dos maiores insetos do mundo, e normalmente habita áreas de clima tropical, como a América do Sul ou Sudeste Asiático. É muito comum encontrar esse inseto imíptoro aquático, em locais de água doce ou correnteza estagnada como rios, lagos, riachos e até em piscinas. Você o reconhecerá por seu grande tamanho e por suas patas traseiras mais grossas e compridas que o normal, além de seu tom marrom claro. Existem várias espécies de baratas aquáticas, embora as maiores possam medir até 15 centímetros de comprimento, sendo uma das maiores baratas do mundo. Sua tonalidade é marrom claro e as patas traseiras são mais grossas que as anteriores, ideais para nadar e se mover mais rápido na água. As patas dianteiras formam uma espécie de anzol que usa para caçar a presa e não a deixar escapar. Embora esse inseto vive em áreas de água doce, ele não consegue respirar debaixo d'água, muitas vezes vindo à superfície para respirar. Número 4. Hueta gigante. Mais bonito, grotesco e brutal, o Hueta gigante, o maior inseto do mundo, com certeza vai roubar sua atenção hoje. Hueta gigante é um ortóptero noturno nativo da Nova Zelândia e pertence à família Anostostomatidae, que também inclui outros tipos de huetas com características surpreendentes, como hueta chifrudo, hueta das árvores e hueta terrestre. Esse inseto pesa até 71 gramas e mede até 10 centímetros, sem contar suas longas antenas ou suas poderosas patas, sendo um dos maiores insetos documentados na história e ultrapassando em peso e tamanho um pequeno pássaro, como um simples pardal. Este inseto gigante também se caracteriza por ser menos social do que outras espécies hueta, embora também sejam muito mais calmos e pacíficos do que os outros. Número 3. Besouro Hércules. Os besouros Hércules são muito valorizados por todos devido à sua raridade. Mas nenhum ocidental poderia pensar em manter esse besouro como animal de estimação. No entanto, no Japão, eles são criados a partir de larvas. O chamado Hércules colombiano faz parte do grupo dos besouros rinocerontes. Esta criatura se destaca por suas mandíbulas fortes. Você pode levantar coisas 850 vezes mais pesadas do que seu próprio corpo. É o maior e mais famoso besouro rinoceronte. Seu habitat está nas florestas tropicais da América Central, América do Sul e Antilhas. Pode medir até 15 centímetros. Os machos são maiores do que as fêmeas, pois têm mandíbulas maiores. Em uma luta entre machos, os machos capturam o oponente com suas mandíbulas fortes, então voam e jogam a vítima no chão, cortando a cabeça. Esses besouros têm um estágio larval que pode durar 1 ou 2 anos, nos quais se preocupam apenas em fazer túneis em madeira podre, que é sua fonte de alimento. Número 2. Macrodontia cervicornis. É o maior e mais conhecido membro do gênero macrodontia de besouros longicorn. Essa espécie é às vezes considerada o segundo maior de todos os besouros, com espécimes conhecidos com mais de 17 centímetros de comprimento. Seu grande comprimento, no entanto, é em parte devido às enormes mandíbulas, das quais ambos os nomes são derivados em seu binômio. Macrodontia significa dente grande, e cervicornis significa a chifra de veado. Por esse motivo, eles geralmente são excluídos consideração por puristas que não levam em conta as mandíbulas, pernas ou antenas de um inseto ao determinar o comprimento. Este besouro é tão grande que suas asas costumam ser preenchidas com hospedeiros menores, incluindo outros besouros. Essa espécie é conhecida por as florestas tropicais da Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Guianas e Brasil. Outras espécies descritas no gênero macrodontia têm uma distribuição da Guatemala à Argentina. Número 1. Besouro titã. O besouro titã cientificamente denominado titanus giganteus. Essa espécie de escaravelho pertence ao grupo dos coleoptera, ordem de inseto conhecida por apresentar grandes aparelhos bucais mastigáveis, e também pela transformação de suas asas dianteiras em partes rígidas que utilizam como mecanismo de defesa. O besouro titã é o maior membro de sua família e até mesmo um dos maiores insetos da atualidade, podendo atingir até 17 centímetros de comprimento nos machos. Pouco se sabe sobre as fêmeas deste besouro, pois mantém um comportamento muito discreto e são difíceis de encontrar. Tchau. 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 Tchau.